Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês podem ver, é um vídeo um pouco diferente Eu estou gravando esse vídeo com a câmera 360, então vocês aí que vão decidir exatamente o que vocês estão querendo ver Então se jogarem pro lado aqui, vocês vão ver o Luiz Se arredar um pouquinho mais o dedo, serve a Larissa, o Thiago, a Marina, a Luísa, até chegar em mim E hoje nós vamos fazer simplesmente um esconde-esconde no Jump Around Pra quem não sabe o que é Jump Around, é simplesmente um castelo gigante inflável É literalmente um parque gigante inflável, galera! E assim gente, nós vamos hoje fazer esse esconde-esconde e eu quero contar com a sua ajuda pra encontrar todo mundo Como que vai funcionar galera? Eu vou dar pra vocês um minuto pra vocês esconderem, ó, meio desse mar de obstáculos É muita coisa que tem aqui galera, então vou dar pra vocês um minuto e aí vence o desafio Quem eu achar por último, tá? O último que eu achar ganha o prêmio de mil reais Fechou? Vou lá pra fora pra poder contar e vocês agora podem se esconder agora Bom gente, tô aqui agora fora do brinquedo Vou esperar um minutinho pra entrar lá dentro e de fato começar a procurar os meninos Então ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove Sessenta galera! Sessenta segundos! Vamos entrar agora aqui Quem se escondeu, se escondeu Quem não se escondeu, lá vou eu Vamos lá galera, vamos lá Entrei aqui mano É realmente um universo de coisas, um universo de lugares pros meus amigos se esconderem Então conto com a ajuda de vocês pra vocês me ajudarem Ó, bem desse lado aqui tem um labirinto inflável Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Ó, pelo visto galera, eu não tô vendo nada Ó, ando baixinho pra ver se tem alguém escondido em algum obstáculo Mas nesse primeiro labirinto galera, eu não tô vendo ninguém É Se vocês já tiverem achado alguém e eu não Deixa aqui nos comentários Senaldinho, achei alguém no minuto tal e você não viu Porque como é trezentos e sessenta Vocês podem acabar vendo coisas que eu não consegui ver Entendeu? Ó, deixa eu dar uma olhada Vou subir aqui esse escorregador Porque pode ter alguém ali em cima Ai Será que tem alguém aqui? Pelo visto, não tem ninguém escondido aqui galera Caramba Não tô vendo ninguém, família Às vezes no meio desses tubos aqui Pode ter alguém escondido Deixa eu ver Pera, pera Marina Ah não, eu fui a primeira? Você foi a primeira Ah não Você escondeu o lugar mais óbvio de todos, bem na porta A porta é logo ali Eu perdi? Perdeu, você foi a primeira pessoa a ser encontrada Mas pode ficar tranquilo que eu vou achar o resto do pessoal rapidinho, tá? Ah, então tá bom Pode ficar tranquila Yes, achei uma pessoa galera Agora só volto a encontrar o resto das pessoas Vamos dar uma olhada Por aqui, ó Com certeza tem alguém Aqui é cheio de obstáculo Ó Olha isso aqui Caramba Aqui tem muita coisa pra galera se esconder Eu combinei com eles que só vale dentro do brinquedo Então não corre o risco de ninguém sair aqui pra fora, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada, né? Nunca se sabe Deixa eu ver Será que tá alguém aqui? Não Aqui também Também não Bom Não é possível que eu vou achar só a marinha E não vou achar mais ninguém, né galera? Ó Ali, ó Tem dois ótimos esconderijos Será que tá alguém aqui? Ah Ninguém Ah Ninguém também Ai galera Só a marinha mesmo Que eu achei Ah Ah Não, eu vou achar ele, sabe? Eu vou achar, calma Deixa eu ver Tem aqui esse Esse brinquedo gigante, né? Essa escalada Será que tem alguém Em volta da escalada? Pelo visto não Ok Ok, tá? Não tem ninguém aqui também Tem uma areazinha também muito boa pra esconder Que é essa área do basquete Olha só como é que essa área é grande Tem várias cestas de basquete E é muito boa pra alguém se esconder aqui Saca? Posso esquecer a câmera aqui Ver se tem alguém abaixadinho ali É Não tem ninguém, mano Caramba Não é possível, mano Que eu só vou achar a marinha Vou procurar, galera Nessa região das bolas aqui, ó Aqui tem vários lugares propícios pra achar alguém Pera aí, mano Pera aí Tem um corpo aqui dentro Luiz Não tem É sério que esse foi seu esconderijo? Não tem ninguém Não, que esconderijo ridículo Ela tá deitada num túnel É um túnel Um túnel é um ótimo lugar pra se esconder E aqui ainda é fresco Posso te contar uma coisa? Você foi a segunda pessoa a ser encontrada Segunda? Segunda Eu achei que eu tinha sido a última Ah, mas com esse esconderijo horrível? Pelo menos foi indo pra brincar, mas agora Ah, pergou Oi, gente Mais uma pessoa que eu achei, galera Vamos dar uma olhada? Aqui tem muita coisa pra cá também Deixa eu ver Aqui embaixo pode ter coisa, hein Aqui embaixo Não Deixa eu ver Ó Tem coisa pra caramba pra cá, galera Ó Dentro desses túneis aqui Não tem ninguém Do outro ali também não Mano Deixa eu dar uma olhada Nessa região aqui Que pode ter alguém aqui, ó Deixa eu ver É Pelo visto, galera Só a Luísa e a Marina Que realmente não souberam brincar desse jogo Tá bem difícil achar todo mundo Não vou mentir E eu acho que, sinceramente Eu já não sei mais onde procurar as pessoas, galera Eu realmente tô bem cansado E... Larissa? Ah, não Larissa? Eu achei que você ia passar direto Vêi, por muito pouco eu não passei direto Você devia ter passado pra lá, ó Foi um segundo, mano Foi um segundo Juro pra você Se eu passo um pouquinho mais sábado Não ia te ver Você tava muito bem escondidinho aqui, véi Eu tava bem colhida aqui no meio E é tão apertadinho Que você não ia ver mesmo Véi, você Teve o primeiro esconderijo bom Aperta a minha mão A Marina e a Luísa Os esconderijos foram péssimos Eu te achei Mas achei porque eu tive sorte É Boa sorte pra encontrar o resto também Porque aqui é difícil, viu? Aqui é difícil Tem muito esconderijo, galera Mas Vamos continuar o jogo Uh Aqui era carinho de ter alguém escondido Como é que eu não achei ninguém aqui? Real, mano Não tem ninguém Eu não olhei aqui dentro Dentro dessa parte aqui Eu não olhei Ah, não Pera 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 Aqui, galera Aqui Ali embaixo Ali embaixo Vêi, eu passei aqui e não te vi, Thiago Não sou eu, não Eu sou irmão do Thiago Vêi Eu não acredito Vêi, eu passei aqui e não tinha te achado Não acredito eu que você me achou Você gostou do meu esconderijo? Gostei, você mandou bem Eu passei aqui nessa região Você viu passar naquela hora? Vi, eu fiquei assim, ó Eu não respirei direito pra você não me achar Vêi, eu procurei, procurei, procurei Não achei Eu fui o primeiro? Não, você foi um dos últimos Achei a Marina Achei a Luísa Achei a Larissa Achei você Falta só o Luís? Falta só o Luís Falta só o Luís, galera Bom Eu vou agora tentar achar o Luís nesse jogo Perdeu, Titi Bom, tem aqui a região dos escorregadores Que eu não procurei bem Tem esse primeiro escorregador aqui Que são dois escorregadores E lá em cima tem umas frestinhas boas pra esconder Eu vou subir lá em cima Porque eu não olhei lá ainda Pode ser que o Luís esteja lá Deixa eu ver Luís Eu vou te achar É Mas pelo visto Ele não tá aqui em cima, galera Nem um dos espaços, né? Vamos descer aqui com muito cuidado Ai Ai, ai Aqui é quase um crossfit, mano De tanta força que eu faço Ai Meu Deus do céu Será que ele tá aqui? Não tá aqui É Ali tem uns panos pra gente poder escorregar Mas aparentemente Nem sinal Do Luís, galera Ai Eu tô muito cansado Parei um pouquinho aqui só pra dar uma respirada E no Eu ia descer pela escada ali, ó Pela escada ali embaixo Mas eu tô tão cansado Que eu tô achando que eu vou descer escorregando, velho Deixa eu pegar esse pano Esse pano aqui serve pra escorregar Mano, o que é isso? O que é isso? Você tava escondido no pano o tempo todo? Tava Eu fui o último a você encontrar Você foi o último, velho Yes Não, yes nada Eu perdi, mano Mandei bem, né? Caraca, Luís Mano, eu não ia te ver Aqui, mano Geralmente os panos Mas é porque esse pano Ele é meio transparente Mano, eu não te vi, velho Eu ia pegar o pano pra poder escorregar Falei, ah, vou escorregar aqui Porque eu tô cansado de descer na escada E aí achei o Luís Mano Caramba, agora vai Desce aí que eu vou descer depois também Desce aí, Luizão Me dá um pano pra descer também Vamos aí Desce aí Mano Descer isso aqui é muito da hora Falou? Vai lá Minha vez, hein? 3, 2, 1 e Meu Deus É muito rápido, galera Aqui está o prêmio do Luís Do vencedor Todos vocês aqui desse lado aqui perderam Com exceção do Luís Mil reais, Luís É amizade Se viz, Luís É só seu, hein, Luís O dinheiro é seu, Luís Paga a pizza Prêmio é seu Paga a pizza O prêmio é seu, você faz o que você quiser com ele Ó, calma aí Quem é o mais legal aqui? Eu! Tá 50 pra Luís Que isso, mano Isso aí pra mais legal Deu errado Você se decide aí, mano É a primeira vez na história Que eu vejo alguém Dividir o prêmio com os perdedores Enfim, gente Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse esconde-esconde Aqui no Jump Around Esse super castelo De câmbio elástica E se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Pra trazer mais vídeos 360 E o canal de todo mundo Tá na descrição do vídeo Pra vocês poderem conferir É isso, gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ Tchau